Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mirna Ximento e hoje é dia de vídeo novo aqui no canal No vídeo de hoje eu estou trazendo aqui uma caixinha de recebidos da nossa parceira Bluestar Como vocês sabem, a Bluestar é referência em ferramentas e cortadores Tanto para artesanato quanto para pastelaria, né? Para confeitaria Então chega de delongas e vamos ver tudo que veio aqui nessa caixinha maravilhosa da Bluestar Gente, eu quero iniciar aqui pedindo para vocês Se você quer aquele paraquedas e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Aproveita que ainda é de graça o YouTube, o YouTube não está cobrando para isso Deixa o like aí no vídeo, tá? Que eu e a Bluestar merecemos esse like aí de vocês, hein? A gente merece esse like E abrindo aqui a caixinha eu já vi que veio um cartãozinho personalizado da Bluestar para a gente Almir vem comemorar com a gente, olha só A Bluestar está comemorada há 20 anos, né? Aí no mercado E eu vou ler aqui um trechinho para vocês, tá? Tem aqui, olha lá Em Júlia Bluestar completa 20 anos de história E ter você no nosso time de parceiros é um verdadeiro presente Como de costume estamos lhe enviando produtinhos maravilhosos para você caprichar na produção Esperamos que goste Mas agora que tal conhecer mais um pouco da nossa história Tudo começou quando Marlene Lopes e seus três filhos, Wanderson, Davidson e Georgeson Decidiram investir na produção de olhinhos para ursos de pelúcia E ao se aprofundarem no mundo de trabalhos manuais Perceberam a falta de bons produtos para artesãos no mercado Foi pensando na necessidade de ferramentas de boa qualidade para materializar ideias Que a Bluestar foi fundada em junho do ano 2000 Anos depois a Bluestar passou a direcionar seus produtos também para a confeitaria Hoje temos mais de 300 produtos disponíveis no mercado Desenvolvidos com excelência a fim de proporcionar melhores resultados A trabalhos artesanais feitos em biscuit, massa de EVA, argila Também no ramo alimentício para trabalhos feitos em pasta americana, chantilly, chocolate e muito mais Ai gente, eu amei Veio aqui um adesivo E depois eu vejo direitinho aqui Muito show né Então agora vamos para o que interessa Vamos para nossos produtinhos Olha só Tenho aqui o kit de cortadores de números Esses números tem 3,5 cm Não é o cortador de velas O cortador de velas os números são maiores Esses aqui servem para vocês fazerem apliques para topos Apliques para vocês decorarem os bolos, fake E até mesmo para decorar as peças também Que fácil Tenho aqui o kit de cortadores de flor Com 5 peças Esse aqui é o código 3 Porque tem vários outros kits de cortadores de flores da Bluestar Esse aqui ele é um menorzinho Ele tem cerca de 2 cm Olha só 5 modelos lindos Muito lindos Tenho aqui um kit de natal Esse aqui é o cortador natal 1 com 4 peças Mais um kit de natal Esse aqui é o cortador natal 2 Também com 4 peças Para fazer decoração aí no tema natal Claro Para a gente vir para as regrinhas Tem aqui um kit de cortador de balões Um kit de animais marinhos É o kit de animais marinhos com Tem 3 pecinhas Tem um peixe Cavalo marinho e a tartaruga Tenho aqui o kit meios de transporte Com 4 peças Ele tem um trem Um barquinho Um carrinho e um avião Tenho aqui o conjunto de réguas cortadoras de letras Com expulsador Essas letras tem 2 cm Linda essa fonte Muito linda mesmo Cortador kit mini Kit réguas miniaturas 1 com 3 peças É aquele que tem a estrelinha O coração e a lua Kit réguas miniaturas 4 Com 4 regrinhas É o que tem o rabinho de sereia A estrela do mar O peixe E a concha Muito útil aqui Essas mini réguas Para cortar apliques Tenho aqui um kit de estecas de ponta Nossas famosas estecas lápis Tenho aqui um kit de faquinhas Muito útil também ainda Para a gente trabalhar com o biscuit Marcador de pedra Xodó Adoro Esse aqui é o lançamento Ainda nesse tema aí Fundo do mar É o marcador de escamas Tem também aqui o marcador de tronco Aquele que dá o efeito madeira Do biscuit Tenho aqui um cortador de letrinhas Esse é muito lindo Tem 38 peças esse kit As letrinhas tem 2 centímetros E detalhes Vieram 2 O que significa Que teremos sorteio Gente Isso mesmo Vou preparar outro kit para vocês Vou fazer um sorteio bem bacana para vocês Lá no Instagram O próximo sorteio vai ser lá no Instagram Depois que eu fizer o sorteio do Instagram Vai ter sorteio novo aqui também no canal Tá bom? E para finalizar Um kit de estecas Gama Um não Dois Que também teremos sorteio Vai ter um kit de estecas também Lá no nosso kit Que vai ser sorteado Lá no Instagram Ok? Bom, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Você que assistiu o vídeo até aqui Não deixa de compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais Tá bom? Deixa aí nos comentários Se vocês já usam aí Os produtos da Bluestar Quais os produtos da Bluestar Que vocês mais gostam E que são indispensáveis aí No seu trabalho Tá? Deixa aí nos comentários Para eu saber E é isso aí gente Beijão para vocês E até o próximo vídeo E aí E aí